Tá chato o condomínio hoje do meu pai aqui né, tá bem chato Olha só que coisinha chata gente Tô parecendo que eu tô em Dubai hoje aqui ó Vamos vendo, vamos vendo ó Só carro feio, só tem carro feio aqui ó Tá vendo, eu tinha que tá vendo, eu devia estar com uma fusquinha mano Aí ó, vocês acham que Sorocaba não tem dinheiro mano, eu vou contando aí ó Sorocaba City era foda mano Vai vendo, vai vendo ó, olha que chato Aí sim, aí sim, aí sim, aí sim é da hora Aí sim é da hora Vai continuando aqui o bagulho ó Ó, vai continuando Ó, só carrinho mais ou menos gente Ali dentro ó Ó, movendo ali dentro Ó, só carrinho mais ou menos ali ó Vai aqui ó Vai aqui ó Ó, tá bom Então, vamos lá O que é e aí Obrigado.